Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê De Rafael Fire 3 E já agora eu estou com o rei do grupo Muito tempo que eu não tenho um novo integrante O último integrante A entrar foi o Gar Mas agora eu tenho que recuperar meus integrantes Acho que agora falta dois Né? É Vamos agora voltar aqui No Fairy Tiara Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Se nasceu alguma fada Não há nenhuma mensagem nova Então é isso aí Não tem nada novo Então aqui né Como já mostrei você tem que ir para o lado Da esquerda primeiro Só para poder passar por ali Senão você vai pisar no buraco Vai ter que voltar tudo Então depois você pega um jeito Fica rápido de passar aqui né A primeira vez foi desgraça Principalmente que eu tinha que pegar alguns itens Mas enfim Outra coisa que ele queria falar também Em relação a ele Tem que aumentar o equipamento do rei Agora estamos chegando aqui na Windia Region Eu não sei quantos levels Eu não sei quantos levels tem que ir Upar com o Ryu ainda Para pegar o último ataque Mas eu acho que ainda falta Ué aqui tem mais um bloquinho Será que vou ter que ir para o castelo? Preciso usar na ponte do oriente certo? Mas dessa vez Não acho que o papai O rei irá deixar eu ir Ele acha que foi sua culpa Que eu fugi a primeira vez Mas tive uma ideia Mad, você acabou com o mercado Negro certo? Tudo que precisa fazer É mais alguma coisa E o meu pai terá que admitir Que você é um herói real Lembra da fábrica? Onde os vegetais crescem Com a energia do Crismo? Parece que tem algo estranho Está acontecendo por lá Eu... Estive pensando em ir lá verificar Por que não me ajuda? Tenho certeza que o rei vai perdoá-lo Se me ajudar a resolver esse problema Certo? Sério? Valeu! Então vamos A plate fica pela estrada oeste Na verdade eu acho que se eu entrar Se eu sair Na verdade eu já posso passar direto Isso mesmo Novamente atravessar mais essa ponte Tive Snipe Aí tive Snipe E tem dois Então eu vou botar ela Que agora eu tenho 15 armas no meu inventário E já vou aproveitar né Que o rei já está aqui no grupo Preciso dormir com ele Vamos ver Vamos lá dormir aqui Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você parece ter algum potencial. O que você me diz? Quer ser meu aprendiz? Sim. Hoje meus dias de lobo solitário acabaram. Se ouvir o que digo, seu corpo se tornará uma face. Tudo bem então, Rei. A partir de hoje é meu aprendiz. Alguém mais quer mudar isso aqui só pra... Ih, dá a bugar do negócio. Tudo bem. Tá, agora o Rei ele é aprendiz dela. Só que agora vamos estar indo em direção a um lugar muito chato. Plante. Isso tudo é uma desgraça. Nossa senhora. Pior que agora tem que voltar aquele caminho todo só pra encontrar com a Monro. Nessa última esteira aqui desce e essa é a parte final. Ah, que desgraça. Eu acho que é aqui, né? É, aqui sim. Este reator não tem pressão suficiente. Se não conseguimos uma válvula em breve. Certo, Rony. O que você acha? Hã? Ah, das peças que eu falei. Basta colocá-las lá embaixo. Ops. Não as peças, desculpa. Ué, não me reconheceu mesmo? O que foi, Rony? Eu não posso brincar agora. Quem são eles? Seus amigos? O quê? Mad? Mad, é você, Mad. Mas quanto tempo? Espere um minuto. Tenho que terminar isso antes. Você com certeza cresceu, não? Nossa, quanto tempo se passou desde que morreu na janela, tá? Hã? Hum... Gar tentou matá-lo. Não. Gar tentou matar Mad porque ele pensou que era um dragão mau. Mas, na verdade, você não sabe se a Brood é mau ou não. Então, estão indo até Deus pra perguntar? Eu não sei mesmo algo sobre a Brood. Tudo que sei é sobre as máquinas. Desculpe. Hum... Momo? E a Plant? O que há de errado aqui? Ah, sim. Ouçam. O diretor Palette está desaparecido. E a Plant está caindo aos pedaços. Plantas ruins é o menor dos problemas. Se não fizermos algo logo, algo horrível pode acontecer. Aparecer mutantes, um reator Crisme, ter sobrecarga... Praticamente qualquer coisa. O único que sabe o que está acontecendo é o Palette. Bem, então... Então vamos achá-lo e perguntar sobre isso. Eu acho... Que ele desapareceu por um tempo. Mas nunca vai longe. Quer dizer... Que você sabe onde ele está? Vamos procurar então o Momo. Ok, Rony. O Momo entrou no grupo? Ah, porque eu já escolhi isso aqui. Pô, ninguém trocou o negócio que tem em dois anos. Então... O que você estava fazendo, Momo? Bem, depois do ocorrido na Tower, eu pensei em estudar Peco um pouco mais. Então, retornei a Windrard com ele. Mas não consegui lidar com isso sozinha. Então, vim aqui pensando em pedir o diretor Palette para me ajudar. Peco? Peco está aqui? Sim. Em um lugar a leste daqui. Onde há uma árvore chamada Igrádiz. Ultimamente, Peco tem ficado muito tempo lá. Ele sempre está lá brincando com a árvore. Peco nasceu aqui. Então, talvez ele saiba de algo. Digo, ele não fala algo do tipo... Mas, se quiser, pode chamá-lo. Ele está na árvore a leste da Palette. Você já falou isso. Igrádiz. A lendária árvore que dizem ser a reencarnação de um antigo sábio que ensinava ao mundo o significado da verdadeira sabedoria. Envolta de ver de todos que a vêm e admiram sua majestade. Majestade? Majestade? Tem sido um símbolo de fé para todos como o sagrado guardião da floresta por incontáveis anos. É esse o lugar. É aqui que Peco gosta de ver. Ah, Peco? Que estranho. Eu pensei em ter ouvido alguém falar. Por que eu? Você disse alguma coisa? Por que eu? Posso entender ele tanto quanto entendo as árvores ou as flores. E eles não falam. Enfim, venha Peco. Nós iremos a Palette que é o lugar onde nasceu. Por que eu? Peco andando no grupo? Pô, mano. Agora eu tenho que estar com o Peco no grupo. Eu vou estar... Ah, mas eu tenho que estar com a Momo também. Tenho quase certeza que eu tenho que estar com a Momo. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse grupo aqui, né? Mas esse grupo não é muito forte, não. E eu tenho que ver uma coisa. Quem que... Giotto é o... Ah, o Peixe lá da... Nossa Senhora. Mary Leap é a Fadinha. Tá. Mary Leap. Mary Leap. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, agora de volta para a Palette. Armas está erradas. Bem, se tiver mais bichos por aí que é fraco a... É fraco a golpe de fogo, então vou estar tranquilo. Porque o... Tanto o Peco, quanto o Ryu, quanto a Momo, tem armas com adicional de fogo. Então, já fico mais tranquilo. Só não sei muito bem onde é que eu tenho que ir. Já sou de saco cheio de ter que ficar andando essa merda aqui. Tchúrurururú. Tchúrururú. 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 Ah, aqui ó! Vou botar essa pedra de agulha... Chapau! É só essa ou tem mais outra que tá assim? Ih, aquela ali também tá... Acho que aqui tá na linha reta já... Ah, agora tá certo... Boa! Pequinho! O quê? Essa cor... Gascismo? Algo está errado com o forno... O quê? Bem, pelo menos é caminho do lugar, né? Já fica um pouco mais tranquilo o que tem aqui... Opa! Shot de vodka... Agora o rio tá um pouco mais velho... Opa! Então, o segredo aqui ó... Chega aqui com a mama... Spoiler a porra toda... Acabou! Vamos olhar dentro... Ei! Há uma escada aqui! Vamos descer e ver o que há lá embaixo... Como é que eu peco dessa escada... Não entendi muito bem... Mas o lugar é bem grande aqui embaixo, né? Uou! Olhe só pra esse lugar... Ei, Mad... Pra que será que esse lugar serve? Isso é parte da plant? É o laboratório secreto do diretor? Mas então essa máquina... Hum... Muito impressionante... Será que foi o diretor que construiu tudo? Ou... Teve outros engenheiros? Hã... Engenheiros? Espera um pouco... Hum... Oh... Não importa... Vamos olhar ao redor um pouco... É... Primeiro passo que eu já sabia que era da batalha... Então... É... Vou ver os bichinhos que tem por aqui... Vamos botar pra dormir... Ah... Não botaram... Boa, Momo! Então é isso aí... No próximo episódio eu vou estar... Vendo mais aqui das coisas... Dessa área de baixo da plant... E talvez até... Arrumando... Lutando contra um boss... Não sei... Mas... Até o próximo episódio... É nóis!